E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja presente na hora de vocês. Pra mim, bom dia, às 10h15 pras 3h da manhã, 2h45 da manhã, de segunda-feira, acho que é dia 15, né, de junho. Vamos aí em busca de mais um compromisso, graças a Deus. Vamos nessa, vamos nessa carona, vamos nessa mais uma empreitada, semana graças a Deus começando abençoada. E vamos que vamos, né, vamos que vamos, que não podemos parar, né. Ia registrar aqui pra vocês aqui, mas a região aqui é muito escura, é muita neblina, então não dá pra gravar. Já tentei gravar outras vezes aqui, fica tudo preto aí, rapaz, a acerração aqui na região, devido às serras que tem, é muito forte, aí não dá pra estar registrando muita coisa não. Vamos ver lá pra lá da Marginal, se lá já tem, já é iluminado, se eu consigo registrar alguma coisa. Tá bom? Bora nessa carona, vamos comigo, vambora? Ia ligar até a Muriçoca aqui, até esqueci, rapaz, ligar a Muriçoca aqui. Aí sim, galerinha, vamos nessa, mais uma semana abençoada, tamo junto. Bora pra mais uma, mais um currículo aí. E aí, galerinha, bom dia, bom dia. Retornamos aqui, Marginal Tietê. Sentindo o Guarulhos, bom sucesso. Vamos nessa pegada aí. Vamos fazer o test drive aí, porque... Noturno, né? É, galerinha, eu tava bem animado, pensando que... Ia tá um pouquinho melhor, né, o volume, assim, de carro, de caminhão. Aumentou um pouquinho. Mas tá bem abaixo do que eu esperava, ó. Já passei aqui outros horários aqui na Marginal Tietê. Esse horário, que é o horário que a galera passa pra fugir da restrição, né? Que é 5 horas da manhã agora. E o volume intenso de caminhão aqui, esse horário, e... Como vocês podem observar aí... Tá meio xoxo, meio devagar, né? Mas... A torcida é grande, por melhoras, né? O comércio aqui em São Paulo... Começou a abrir de uma forma tímida... Mas... Começou a abrir o shopping, já pediram... Pra dar uma melhorada no horário, né? Que 4 horas pra shopping, sinceramente. Eu que não gosto muito de shopping, só de concordar que não dá pra nada, né? Eu conheço gente... Que 4 horinhas num shopping, acho que é uma loja só. Acho que muita gente conhece, né? Então, é só entrar e sair dentro do shopping 4 horas, então... O shopping aqui tá liberado pra abrir as 4 horas da tarde e fechar as 8. Abrir as 16 e fechar as 20. O horário do shopping aqui, normal, é fechar as 22, né? Acho que não custa nada fechar as 22. Então, vai impactar no transporte coletivo, que a preocupação da prefeitura é essa... Pra não aglomerar o transporte... Vamos ver o que vai dar essa semana aí... Estamos aqui, devagar, devagarote... Pra não cair a água do corote... Sinceramente, pensei que ia encontrar essa marginal mais cheia, né? Passou um fusquinho ali... Tá vindo mais uns aqui atrás... Vamos nessa, vamos nessa... Pegar essa carona aí... Essa carguinha aqui, gente... Ela tem horário, tem que estar lá às 6 e meia da manhã... Mas, independente do horário, eu tinha que ver esse horário mesmo por causa da restrição aqui da marginal... Ele só pode trafegar aqui até as 5 horas... Aí, depois... Não, olha, apareceu os caminhãozinhos aí... E a buraqueira aqui é triste... Ainda mais nessa parte da direita que eu tô trafegando aqui... Só lá, o banco, pessoal... Então, horário é restrição pra quem tá de fora, né? Até as 5... Depois é só... Depois só pode rodar a partir das 9 da manhã... E dia de hoje, que é segunda-feira... Eu entro no rodízio e só posso trafegar a partir das 10... Se descarregar cedão, rapidão... Aí não tem problema nenhum... O ruim é quando... Quando eu chegar cedo lá... 6 e meia da manhã e... Fica lá o dia inteiro pra fazer a descarga... Aí é... Aí é complicado... Beleza, turma? Eu queria mostrar esse registro aqui... Fazer um test drive num vídeo noturno... E lá na região onde eu moro lá... Vídeo noturno não rola não, hein? Como eu já... Precavi na serra lá... Uma neblina intenso... Então, não dá pra... Filmar nada... Vamos nessa, vamos nessa! Tchau! Tchau!